Tá mandando esse orinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não ringou Posso amor? Agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela só uma, igual você tem sim Se quer ver eu trai meu bem Igual ela só uma Igual você tem cem Tá mandando esse olhinho Porque não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não ringou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá, deixa, deixa, deixa Se quer ver eu trai meu bem Se quer ver eu trai meu bem Cê quer ver eu trai meu bem Nananina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trai meu bem Nananina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma